E, bom, a gente comentou quando reconhecer o paciente, e quando que a gente vai encaminhar então para o especialista? Será que é só na fase final, como você comentou? Ou a gente pode já encaminhar mais precocemente esses pacientes para a gente seguir junto? Com certeza. A palavra precoce que você trouxe aqui, ela é fundamental. Quanto mais precoce for a introdução dos cuidados paliativos, não vou nem falar do especialista de cuidados paliativos, vou falar da introdução dos cuidados paliativos como princípio, o entendimento do foco em sofrimento, em qualidade de vida, em manejo de sintomas e, principalmente, em planejamento terapêutico. A gente sabe que existe um grande problema de comunicação, de entendimento, principalmente numa população que tem menos acesso à informação, menos letrada, isso implica no entendimento de doença e de prognóstico. Então, começar essas coisas básicas de comunicação. O que o senhor tem de doença? O que é esperado da sua doença? O que eu posso fazer de tratamento para a sua doença? Isso já é cuidado paliativo, porque você está instruindo. Isso faz parte do processo, que na verdade não é cuidado paliativo, isso aqui é o básico de qualquer tratamento. É a comunicação. Para aquele paciente, ele já possa ir se apropriando do que esperar em uma fase mais avançada de doença. E com isso, fazer o que a gente chama de planejamento avançado de cuidados. Acessar diretivas antecipadas de vontade, por exemplo, o que é de valor, o que é importante, como ele gostaria ou não de ser cuidado com uma doença mais avançada. E aí, naquela perspectiva real, não adianta eu ficar também colocando um transplante para todo mundo, que não vai acontecer, tem que ser para aqueles pacientes que realmente têm infusagem. Como é que eu posso planejar esse adoecimento de uma forma adequada e convergente com os anseios, com as expectativas, com aquilo que o paciente entende como o melhor cuidado para ele? É o que a gente chama de patient-centered care. Cuidado centrado no doente. Exatamente. A gente vem de uma medicina que ela é muito paternalista. Exato. O médico tem o saber médico, ele sabe o que é melhor, inclusive para o doente. Muitas vezes sem perguntar para ele. Está interessante? Não esqueci a outra pergunta, eu já vou voltar para ela. Tranquilo. Saiu em março desse ano na European, no ESC, não é um estudo de paliativos, é um estudo de cardiologia, que fez uma coorte de pesquisa com cardiologistas e com pacientes, perguntando o que você espera da sua doença, o que você gostaria de tratamento para ambas as coortes. Para os cardiologistas, em primeiro lugar, sobrevida, sobrevida, 25%, um quarto. Em segundo lugar, com 19%, evitar hospitalizações, restante, algum tema focado em qualidade de vida, conforto. Que são justamente os principais desfechos que a gente vai pegar nos estudos e ver. Tá, reduziu mortalidade? Não, reduziu pelo menos a internação? Exato. É isso que a gente só fica vendo nos estudos. Exatamente. E na pergunta para os doentes, 70% dos doentes falam, eu queria algum desfecho que implica em ter qualidade de vida. Autonomia, não sentir sintomas. Ou seja, estamos fazendo um tratamento para o doente que não é exatamente o que ele gostaria. E aí, esmiuçando um pouco esse estudo, ele fala que 75% dos doentes, ou seja, 3 a cada 4, gostariam de receber mais informações sobre a doença, sobre prognóstico e sobre tratamento. E é justamente o que a gente acaba escondendo, entre aspas, até às vezes em familiar, olha, não comenta com ele. Exato. E a gente faz bem ao contrário do que é a expectativa deles. Então, a comunicação, eu falei, um dos problemas é reconhecer o problema. Outra é, como eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou fazer uma comunicação? Como é que eu faço uma decisão compartilhada? A gente está muito acostumado. Eu sei se remédio é melhor, se tratamento é melhor, indica. Só toma. É, exatamente. Agora, entender, ouvir do paciente, estruturar. Claro que no ambiente de ambulatório, o consultório é muito mais controlado do que no ambiente de UTI. Aí está lá, o paciente em vias de morrer, vem alguém e fala assim, você é filha do paciente, do senhor, né? Quer que eu entube ou não quer que eu entube? O cardápio. É, o cardápio. Se ele parar, reanima ou você quer que eu deixe ele morrer? Quer que dialize ou não dialize? Exato. É muito comum. E isso é triste porque a gente vê familiares sofrendo com uma decisão que não compete a eles tomar. Isso é uma decisão médica. Até porque eles não têm capacidade técnica e não vão segurar o fardo. Se tiver alguma intercorrência em relação, eles vão se culpar. Exatamente. E uma hora que você delegue isso para a família, acabou. Você não mais tem o poder de tomar decisão. Você não está mais pilotando. Decisões são técnicas, exatamente. Então, assim, saber como estabelecer uma comunicação, um vínculo adequado para evitar esses problemas. Agora chegou um momento que eu acho que não tem mais o que fazer, mas eu não consigo mais falar não para aquela família porque já começou errado. Então, tem muitas coisas de construção que não são da UTI, que não são do PS, são de construção ao longo da doença. Ah, não tem tempo. Os pacientes geralmente ficam anos em seguimento. E é muito melhor que esse contato, que essa criação, essa construção de plano de cuidados seja feito pelo médico horizontal, que está acompanhando e avaliando, que inclusive tem uma percepção muito mais aguçada de que esse paciente está piorando, que ele está adentrando na fase terminal e logo eu preciso tomar decisões com uma certa urgência, começar, se não tomar decisão, mas pelo menos tomar discussões sobre esse processo. E aí vem a sua pergunta. Quando que eu vou pedir para um especialista em cuidados paliativos entrar nesse processo? Quando eu tenho, por exemplo, uma decisão muito complexa, que envolve variáveis, envolve um tempo de escuta melhor, aí o paliativista tem esse treinamento de deliberação maior, todas essas questões bioéticas envolvidas, escutar as partes e fazer uma deliberação, sai desse 880 e a gente começa a ver que entre o branco e o preto existem tons de cinza e talvez caminhos alternativos que possam ser mais adequados do que os extremos, geralmente a gente foge desses extremos. pacientes, por exemplo, que estão internando sempre. Toda semana o seu José chega no pronto-socorro conhecer o perfil B. Ah, mas cada vez ele está pior, cada vez está mais difícil de manejar. Aquele cara que já é velho conhecido, né? Exatamente. Aquele paciente que ficou dois meses com o inotrópico. Gente, se ele está com o inotrópico, perda das funções cardíacas, falência de bomba, ele está caminhando. Sobrevida de menos de 50% em um ano. Aqueles marcadores de doença avançada, então disfunção renal, sino e cardiorrenal, albumina baixa, hiponatremia, as grandes disfunções ventriculares, com hipertensão pulmonar, disfunção hepática, disfunções orgânicas secundárias. Se você vai pensar em suportes artificiais, o paciente vai dializar. O paciente já tem uma disfunção orgânica grave, tem uma segunda que é a renal. Aí você vê aquele paciente que fica muito tempo na UTI, com dobutamina, milrinone, diálise contínua, e aí não vai para nenhum lugar e reinfecta, e ele fica dois, três meses sem ter qualquer perspectiva. E aí? Faz sentido para o doente? Está sendo benéfico para ele fazer esse processo como um todo? Como é que eu paro essa inércia? Ou como é que eu faço uma intervenção para prevenir ou talvez lidar com esse processo? Então é difícil pensar que esse paciente vai precisar de transplante. Se ele tem indicação de transplante, é porque ele tem uma doença grave e ameaçadora da vida. Estou errado? Não, exato. E exatamente é essa a indicação de cuidados paliativos. Uma doença grave e ameaçadora da vida, e se ele dá de transplante, é porque ele está sintomático. Você não transplanta um cara com NIRHA 1 e 2. Você vai transplantar um cara com NIRHA 3 e 4, ou com refratariedade. Se ele tem NIRHA 3 e 4, tem sintomas. Se ele tem sintomas, ele precisa de paliativos. Então a indicação de transplante é exatamente a indicação de cuidados paliativos. E aí vem o pulo do gato. Fazer um não excluir que o outro também seja feito. Exatamente. E aí eu posso dar uma alfinetada? Lógico. Aí a gente tem essa necessidade de que o cuidado paliativo esteja mais presente na graduação, nas pós-graduações, no dia a dia do cardiologista. Há uma necessidade de reconhecimento disso. E aí eu vou citar a diretriz da SBC. A gente tem uma primeira citação em 2018, com a diretriz de IC Crônica Aguda, que fala do paliativo. São duas páginas lá, não é muita coisa, mas ok, já está falando, é importante. E aí tem uma atualização de 2021, que fala do cuidado paliativo, né? E aí põe um gráfico que fala, paciente com NIRHA 3 e 4, estágio D, fluxograma, classificação intermax, classificação de choque, aí tem lá um fluxograma. Paciente indicado transplante, vai para transplante. Paciente não indicado transplante, cuidar dos paliativos. É dicotômico, né? É dicotômico. É um ou outro, né? É um ou outro. Então se vai para transplante, não precisa do paliativo. Se não vai para transplante, então, óbvio, se ele não vai para transplante, ele vai precisar do paliativo. Exato. Mas a indicação do paliativo não está aqui. A indicação do paliativo está aqui, no começo. Ele tem uma influência cardíaca, ele tem uma doença grave, sintomática, com ameaça da dor à vida. Então aqui que o paliativo entra. Siga o fluxo depois, faça o que seja melhor. Mas esse paciente tem que estar acompanhando daqui atrás. Não é porque começou a acompanhar com você, com uma equipe de paliativo lá atrás, que ele não vai... Exato. Cair na parte do transplante, ser transplantado. Exato. Então a gente precisa ter uma mudança cultural de entender que o paliativo não é a terapia de exceção, quando nada deu certo. Então o paciente, ele gostaria do transplante, não tem. Então eu vou lá com o plano B, ou C ou D, que é o... Não quero paliativo, quero transplante. Aí toda aquela angústia, naquela expectativa de dar certo, não vai dar certo, então vamos lá, contente o que tem pra hoje. Então é muito ruim, é frustrante. A gente vê esses pacientes... E até você acaba, de uma certa forma, já criando uma resistência do paciente. Olha, putz, eu não tenho jeito, eu sou paliativo. Você é paliativo desde que você descobriu, entre aspas, você tem indicação de cuidados paliativos desde que você descobriu a sua doença. Não é de agora. É que agora, só que você foi, entre aspas, negado a oferta do transplante por idade, por alguma outra contraindicação técnica, qualquer que seja. E pro paciente, pra família, receber essa notícia é muito mais sofrido, porque você inflama com uma expectativa que muitas vezes não vai se concretizar. Exato, na maioria das vezes. E aí você fala assim, não vai ter. Ou porque ele teve uma complicação, enfim, saiu de lista, ou até transplantou, mas depois complicações perioperatórias, e esse paciente não vai ter aquela vida almejada como ele vê na TV. Nossa, o paciente lá tava morrendo, vi na televisão que ele transplantou, eu quero essa vida. Sim. É a vida dos filmes. E a gente sabe que a realidade não é essa. Ofertar paliativo nessa situação pro doente é muito ruim. Ele entende que é uma coisa pior, né? Do que poderia ser. Exatamente. Então, eu almejava uma vida que não vai se concretizar, vou ter que me contentar com uma coisa, e geralmente esse tempo de vida é curto. Eu tenho mais aqui meses pra poder me reestruturar. Geralmente são poucas dias ou semanas. E aí vai chegar lá o Daniel, oi, eu sou o cuidado paliativo, vamos falar sobre qualidade de vida. Agora? É, exatamente. Agora eu tô aqui no quarto, não consigo nem sair. Exatamente, eu não quero ouvir, não vai dar abertura. Então, o que a gente trabalha junto com as equipes é, ó, você tem uma doença grave, uma das possibilidades é o transplante, enfim, a terapia ou cirurgia, e o cuidado paliativo vai estar junto, dando certo ou dando errado. E o cuidado paliativo não tá lá pra gorar. Ah, eu quero ir errado pra você poder ir pro meu hospice, eu poder te colocar morfina em situação paliativa. Não. A nossa enfermaria de paliativos, ela não é um ambiente escuro, com ruídos nas portas, lá que tem alguém andando à noite, não, é uma enfermaria comum com pessoas acolhedoras buscando conforto, cheio de familiares ali pra serem acolhidos. É isso, o paliativo ele vai ficar feliz com o paciente estando bem cuidado, dando certo a terapia ou de capa doença ou não. Então, a gente não é a opção de exceção, a gente é uma das opções que está permeando todo o tratamento dele. Quase como uma terapia de base, né? Digamos assim, né? Assim como o MEV, a gente prescreve MEV, poderia sugerir um acompanhamento com a equipe especialista em cuidado paliativo. Claro. Óbvio que você não vai pegar aquele paciente que é totalmente assintomático, que tá lá na fase de... Vamos falar de paliativo. Exatamente. Então, tem formas de se construir isso ao longo e tem momentos, né? Tanto que eu falei, no começo, você não precisa de paliativos especialistas, vai precisar de coisas básicas, mínimos sintomas, comunicação, acolhimento. Ouvir. Exatamente. E aí você vai construindo isso conforme a doença vai necessitando. Então, vai... Todo mundo sai daqui achando que tem falado de paliativo. Ó, todo paciente aqui, ó, deixa eu fazer um checklist de paliativo. Não. Tem momentos e momentos. E aí, com experiência, com a sua percepção e com o conhecimento, você vai colocando isso da melhor maneira possível. e aí, com a sua percepção